Música Hoje está acontecendo a sétima mostra de exibição de documentários, o projeto DOC do curso de jornalismo com apoio da TV ONAER. Muito importante esse momento porque além de finalizar o semestre, é uma forma de trazer todas as pessoas que colaboraram para esse projeto, que foram entrevistados ao longo desse semestre para a realização desses vídeos e também uma forma de trazer a família desses alunos, para que eles conheçam esses projetos. Bem, o tema do documentário que eu estou fazendo aqui com o meu grupo é Maracatu, o nome é Baxamô. A gente abordou como nasceu, primeiramente a origem, que nasceu em Pernambuco e como isso se espalhou pelo Brasil, focando nos dois grupos que a gente tem aqui em Ribeirão Preto. Música Meu documentário, ele fala sobre uma das artes mais antigas da humanidade, que veio acompanhando o homem todo esse tempo, que é a tatuagem. A gente escolheu esse tema para poder mostrar um pouquinho desse mundo, que não é todo mundo que conhece, né? Falar um pouquinho da evolução da tatuagem e de como, de, a visão das pessoas que são amantes dessa arte. Música O tema do meu documentário é basquete em cadeira de rodas. O documentário, o intuito do começo ao fim, é mostrar a situação deles do time atual de Ribeirão Preto e uma palavra que resume o documentário inteiro, que no final vocês vão poder entender, é gladiadores. É muito legal a história, vale a pena conferir. O que o Estatuto da Família propõe? A concessão de direitos para apenas uma parcela da população que é composta, né? Que é a família composta por homem e mulher ou pelos pais e seus descendentes. Nosso documentário é o Desinformar, que fala sobre famílias que são ignoradas pelo Estatuto da Família, que tem aquela família tradicional, conservadora, ignora aqueles pais que são solteiros, mães que criaram seus filhos também solteiras, casais homossexuais. Então a gente resolveu adotar essa temática para falar dessas pessoas que estão excluídas. Estão sendo colocadas à margem da sociedade e mostrar que eles têm tantos direitos como todas as outras famílias têm. Música O tema do meu documentário é sobre o câncer de mama e a taxa de sobrevida a partir dele. Bom, a sensação é de dever cumprido, né? É o trabalho, a nossa realização. Bom, isso aqui é o nosso troféu, o nosso prêmio. Não tem preço, né? A gente está aqui com os entrevistados, com a família. Então tudo isso é muito bacana, bem interessante para todo mundo. Um projeto que une o início e o fim de uma reflexão através da imagem da televisão. O documentário, acho que ele conclui essa etapa do nosso curso. E o final do trabalho, que é essa reflexão do fazer jornalismo com profundidade. Ele tem uma proposta de trazer reflexão social, de resgate, de trazer temas importantes, relevantes e que no futuro sirvam como acervo para pesquisa e também para conhecimento. Acho que isso é o papel de um curso, de uma TV educativa, né? E os alunos de jornalismo saem daqui com uma outra visão. Uma produção documental, desde o roteiro até a captação, edição. Então, para eles darem essa noção de tudo, eu acho muito legal para o mercado de trabalho que vem posteriormente, né? Eu acho que temos uma geração jovem de jornalistas sendo formadas. Pelo que eu tenho visto, no mercado, muito bem formados. A Zona Herpe é um diferencial, você sabe disso. E eu espero ver coisas boas. Os temas são bem distintos e acho que isso é interessante. A expectativa é muito grande, né? E um orgulho também para o pai, né? E ver um documentário que eles participaram, fizeram, para nós é muita alegria.